Até o dia 30 de dezembro, mais de 560 mil famílias devem atualizar os dados no Cadastro Único para continuar recebendo o benefício do Bolsa Família. Cerca de um milhão de famílias já fizeram a renovação dos dados no Cadastro Único, mas há mais de 500 mil que ainda precisam atualizar as informações. O recadastramento é feito a cada dois anos e quem não cumpre essa etapa pode ter o benefício do Bolsa Família bloqueado. Quem não atualizar o cadastro até o final de dezembro vai ser bloqueado em janeiro. Esse bloqueio é um bloqueio por dois meses. Após esses dois meses, ou seja, em março, ela vai ter seu benefício cancelado. Ela sai do programa Bolsa Família se não fizer a sua atualização. Depois desse cancelamento, mesmo que a família procure, por não ter percebido que tinha que fazer essa atualização ou por não ter podido fazer essa atualização, ela pode fazer essa atualização. Vai ter até mais seis meses para fazer contados a partir de março. Aí ela volta ao programa, mas sem receber as parcelas que ela perdeu. As parcelas que foram bloqueadas, em qualquer momento que ela fizer a sua atualização, ela recebe essas parcelas. O recadastramento é feito em postos de atendimento indicados pela Prefeitura. O responsável pela família deve levar RG ou Certidão de Nascimento. A estudante Gilmara Braga acompanhou a mãe até um centro de referência de assistência social de Brasília para se informar sobre o cadastramento. Eu acho que é um projeto importante do governo, porque muitas vezes em casa são cinco pessoas. As cinco pessoas estão desempregadas. Só minha irmã que está estagiando já ajuda bastante. O Bolsa Família promove a transferência de quase dois bilhões de reais por mês a cerca de 14 milhões de famílias. Para receber o benefício, é preciso ter renda mensal de até 140 reais por pessoa. Entre os aspectos que são levados em conta para o cálculo da Bolsa estão a idade, o número de integrantes da família e a participação em programas sociais do governo federal. O valor varia entre 32 e 306 reais.